Fala galera, eu sou o Edu Primitivo e está começando a temporada nova desse canal maravilhoso. Então, conto com vocês pra deixar o like, o comentário e se inscrever nesse canal, hein? Solta a vinheta, editor! Que saudade que eu tava de falar isso! Fica na moral, perdeu, irmão, já sabe que não olha pra trás. Primeiramente, não olha pra trás. O que é isso? O que é, irmão? Tá maluco por quê? Tu me conhece pra me chamar de maluco? Já me viu no manicônio, meu parceiro? Já me viu em algum manicônio? Primeiramente, já me viu no manicônio? Mudinho, fica na moral, mudinho. Cala tua boca, não tô falando contigo, mudinho. Fica na moral, mudinho. Ele não te viu no manicônio, não, mudinho. Não olha pra trás, não. Mão pra cima, meu parceiro, mão pra cima. Vai pegar o quê? Não pega nada, não. Guarda o celular meu, que eu quero, meu parceiro. Fica com ele na mãozinha aí. Marolando. O que é isso, irmão? Mudinho, fica na moral, mudinho. Mudinho, mudinho, sem esculacho, mudinho. Tá cheio de fulgada. Meu irmão, ô, 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 sem caô, irmão, sem caô. Sem xingar, mudinho, ô. Mudinho, caramba, vou discutir com dois agora, meu parceiro. Tu ou ele, parece até que tu tá sendo assaltado. Tu tá mais nervoso do que ele, mudinho. Botaram alguma coisa e tu, fica na moral. Vou chamar meu parceiro aqui. Vou ali no carro pegar as fitas e tu fica olhando pra lá, meu irmão. Olha pra lá, olha pra lá. Olha pra lá, meu irmão, olha pra lá, irmão. Olha pra lá. Mudinho, parece até que tu tá sendo assaltado, hein, mudinho. Tu tá nervoso pra que... Tá mudinho. Pera aí que eu vou... Pera aí, ih. Não olha pra lá, não, irmão. É, pois é. Ih, qual foi? Ih, cara, estátua? Qual foi, mano? Tá maluco os caras aqui. É estátua? É brincadeira de estátua? Tá, tá de sacanagem os caras aqui. Que cara? O cara aqui? Aonde? Escondendo aqui? Ih, mané, tá... A gente tá de sacanagem. Que isso aqui? Que isso aqui? O que isso aqui? Mas tu é? Mas tu acha que fui eu? Não fui eu não, que isso? Não, e calma aí. Como foi, como foi? Calma aí, cara. Você é o quê? É trend? Está fazendo trend? Não, calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Calma aí, brincadeira. Bricadeira, cara. Calma aí. Não, calma aí. Bricadeira, brincadeira. Brincadeira pra internet. Bricadeira pra internet. Calma, calma, calma. Bricadeira, brincadeira. Tão te fumando ali, ó. Tão te fumando pra internet? Caraca, mano. Que isso? Caraca, cara. Fica na moral. Perdeu, perdeu. Levanta a mão. Isso aí, levanta. Perdeu mesmo. Pode botar essa paradinha da pasta. Com calma, não olha pra trás. Já é? Perdeu, irmão. Perdeu mesmo. Perdeu. Tô aqui com o Mudinho, meu irmão. Mudinho tá atrás de você. Mudinho tá bolado. Mudinho, ó. Fica na moral. Mudinho, ó. Fica na moral, ó. Perdeu. Para de falar que eu tô conversando com o Mudinho aqui, senão Mudinho fica na moral. Mudinho, fica na moral. Fica caladinho, hein, Mudinho. Não quero tô ouvindo... Mudinho, ó. O que que foi? Ó, Mudinho. Fica na moral, meu parceiro. Perdeu. Já é? Se o Mudinho cantar, vai dar ruim pra você. O Mudinho amarra e cantar uma caldinha a leite. Mudinho é do carnaval. Mudinho é barril dobrado, tá ligado? Mudinho é maluco! Fica na moral, Mudinho. Não pode te dar asa, né, Mudinho? Fica na moral, meu parceiro. Perdeu, não perdeu? Ó, só vou aqui no carro, meu irmão, pegar a parada. E meu parceiro Mudinho tá atrás de você. Tu vai com a gente. Já é? Fica aí. Não tá vendo nada, hein, meu parceiro? Fica aí, Mudinho, ó. Mudinho, ó. Destrava, Mudinho. Tá paradão aí? O que foi, Mudinho? O que foi, Mudinho? O que foi? Fica na moral, hein, Mudinho. Tô indo lá, hein. Ai, meu Deus. Que sono. Que sono. Fala, meu querido. Pode me dar uma informação? É, mano. Tô sendo assaltado aqui, tô sendo assaltado aqui. Sendo o quê? Tô sendo assaltado aqui, o cara que é atrás aqui. Te assaltaram? Tô sendo assaltado, mano. Tá sendo assaltado? Por quê? O cara que é atrás aqui, ó. O cara que é atrás. O cara que é atrás? O cara que é atrás? É, mano. O quê? Há uma penada? Só se for uma penada, Tietchan? Não, o cara tá aí atrás aí, cara. O cara que é atrás. Aqui, cara. Aqui. Tá sendo assaltado. Tá sendo assaltado. Calma aí. Tô aqui vendo bagulho de trabalho, pô. Calma aí. Não, mas fui eu, não. Não, calma aí, cara. Que isso? Mas não fui eu, não. Leva na sacanagem comigo, pô. Cara, tu tava parado aqui com uma vassoura nas costas. Eu sei lá se era a nova modalidade. O cara chegou aqui me rendendo aqui, pô. Eu achei que era a nova modalidade de varrer. Varrer com as costas. Caraca, esse é bom. Não, tudo bem. Eu só queria informação, cara. Qual é, cara? Caraca, quem fez isso contigo, cara? Quem fez isso contigo? Não fui eu, não, mano. Tá bom o lado, não. O cara que me rendeu aqui falando que era um assalto, cara. Aí tu chega... Aí tu caiu nessa. Pega essa vassoura aí, cara. Tá de sacanagem com a minha cara? Esse aqui que tá de assalto. Desculpa. Desculpa. É engraçado. Não, não. Foi mal, foi mal. Foi mal, mano. Não, calma aí. Foi mal, mano. Mano, mano. É zoeiro, é zoeiro. É zoeiro, mano. Cheguei, cheguei, cheguei. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Pô, estão te fumando. No YouTube. Com a internet. Olha lá, 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 lá. Atrás da árvore, olha lá. É uma balicerinha ali. Olha lá, pô. É brincadeira, né? É zoeiro. É zoeiro, mano. Pô, é, mano? Não é brincadeira, não, mano. Eu fiquei, bom... Eu tava brincado. Eu tava com a arma nas costas, não, mano. Andou. Andou. Fica na moral. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Mudinho tá atrás de você. Se o Mudinho cantar, vai dar ruim. Sabe o que tá acontecendo aqui, não sabe? Sabe, não sabe? Perdeu. Isso aí. Pode botando aí. Pode botando aí. Bota aí, né? Bota aí, irmão. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Fica olhando pra frente, hein? Mão pra cima. Mão pra cima, irmão. Mão pra cima. Mudinho, ó. Fica na moral, Mudinho. Não quero saber de estresse hoje, não, Mudinho. Tu tá cheio de lero-lero pra mim. Só porque tá bonito. Roupa nova, né? Tá de roupa nova, né? Fica na moral aí, ó. Tá de roupa nova, né, Mudinho? O que foi? O que foi você, irmão? Fica na moral aí que tá atrás de você o cano do Mudinho. E se o Mudinho cantar, vai dar ruim pro teu lado. Beleza? Beleza. Beleza? Ô, Mudinho, ó. Para de graça, meu. Mudinho, isso aqui não é Milão, não. Isso aqui não é Paris pra tu tá de graça, não. Tá todo bonito. O que foi, Mudinho? Tu tem que entender que isso aqui é hierarquia, irmão. Hierarquia. Respeita, p***. Não olha pra trás, não, hein, meu irmão. Sua vó ali pegar o carro e o Mudinho tá aí contigo, hein. Vou pegar o carro, hein. O menino de vó vai deixar vó. O menino de vó vai deixar. Oi? Tinha um saltalho aqui. Que só? Ih, rapaz. É campanha? É. Campanha gospel? Evangelica? Aqui tem arma aqui nas costas. Que? Erreguei? O que? Caraca, tem arma aqui. Tem um maluco aqui nas minhas costas. Maluco? Ela tem um doido aqui, corre nas minhas costas aqui, tá bom? Não, calma aí, calma aí. Desculpa, desculpa. É. Tem o quem? Tem uma arma aqui. Arma? Ih, rapaz. Essa arma é da minha mulher. Essa arma aqui que ela... Que ela normalmente me ataca com essa arma aqui. Desculpa, deixa eu só te mostrar aqui. Aqui a arma. O que é isso, irmão? Olha aí. Pô, tá amarrado, irmão. Amarrado. Caraca, amarrado. Caraca, tá aí. Tá aí, ó. Aí, caraca. Respirando aqui. Não, tu, cara. Tem uma luta aqui, né? Assaltou aqui e saiu lá. Já assaltou com isso aqui? Assaltou aqui e saiu lá. Ah, ih, não, não. Que isso? Caraca, mano. Tá vendo? Rio de Janeiro é só pra... Não é possível. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Ah, leva pra tu, pô. Pô, cara. Não, que isso, que isso, que isso. Que isso, cara. Pô, eu já cansei dessa palhaçada já. Tá difícil, tá difícil. Mas tu caiu mesmo nisso, cara? Caraca, mano. O cara meteu, pô. Tô sentado aqui no celular aqui. Sério? Meteu a arma nas minhas cortes aqui e demora, irmão. Vou te falar. Tu nem percebeu, cara. Pô, cara. Tu nem percebeu. Não tem como perceber, irmão. Sabe o que tu não percebeu? Que tão te filmando e tu nem viu. Que isso, cara? Sério? É. Olha pra ali. Pô... Brincadeira, pô. Tá de brincadeira, irmão. Pô. Tá de zoação, tá de zoação, cara. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira pro YouTube. Não, 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 não. Brincadeira, não. Você gostou desse vídeo? Então deixa o dedo aqui no like, comenta e siga o meu Instagram, arroba Edu Primitivo. Deixem ideias aqui nos comentários que a nova temporada começou com tudo. Depois de muito tempo sem gravar. Voltei. Então quero ver o comentário aqui, deixando a sua ideia e a sua sugestão de vídeo. Conto com vocês, galera. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo. Ah! Ah!